Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu trago pra vocês o game, o demo, né, do game Fantasy Farm Orange Season, galera. Eu tô achando que esse jogo é brasileiro, hein? Não sei ainda, mano. O negócio é o seguinte, galera. Estamos jogando um jogo muito similar a Stardew Valley e Harvest Moon, certo? Eu tô muito afim. Eu sempre quis trazer esses dois games no canal, tanto Harvest Moon como Stardew Valley, mas nunca trouxe. Acabou que eu nunca trouxe. Bom, agora deu a oportunidade de a gente jogar a demo do Orange Season 1, velho. Se vocês gostarem, galera, desse jogo ou desse tipo de jogo, né, desse estilo de game, deixa aí nos comentários aí pra gente trazer mais, beleza? Então bora jogar? Bom, esse aqui, lembrando, é só o demo, tá? Ali tá todos os personagens, muito legal. Olha a galera, velho. Nossa, esse jogo se julga... Esse jogo se denomina como um RPG. Né, ele se classifica, aliás, como um RPG. Então, cara, é muita história, muito personagem desenrolar de tramas e... Bom, promete. Vamos lá, vamos jogar. Vamos ver como é que é o game. Acho que toda criança já se perguntou alguma vez o que eu quero ser quando crescer. Ixi, mano. Quem não se perguntou, né? Eu queria ser jogador de futebol. E depois arquiteto. Tem tantas respostas possíveis para essa pergunta quanto há estrelas no céu. Muitas crianças sonham em se tornar astronautas, estrelas de cinema, presidentes e médicos. Nenhuma das quatro queria. Enquanto a mim, eu sempre quis ser fazendeiro. Eu quero ser fazendeiro virtual. Na verdade, eu não quero não, porque eu tenho um pouco de medo dos bichos. Principalmente do cavalo. Pode parecer um sonho estranho para uma criança. Meus pais tinham certeza que eu queria... Eu esqueceria isso quando tivesse uns 12 anos. Será que isso aqui é verdade? Acho que é do jogo, né? Mas de pequeno, esse foi meu sonho. Ter um pedaço de terra e viver dele. Eu quero trabalhar no solo e aproveitar os fluxos do meu suor. Literalmente. Isso eu gosto nos jogos. Por isso que eu gosto tanto de Harvest Moon, Sardew Valley e próprio Minecraft mesmo. Eu gosto por causa desse lance aqui, de plantar. Hoje eu estou tomando o primeiro passo para realizar este sonho com a ajuda dos meus pais. Finalmente comprei algumas terras. Agora eu estou me mudando para Laranjal. Ei, Laranjal. Terra boa de laranja sou. Para começar uma nova vida no fazendeiro. Laranjal, acho que existe uma cidade com esse nome. Para ser sincero, eu estou meio nervoso. Será que teria sucesso? Eu vou perder tudo? Que tipo de dificuldades me esperam? Não sei o que me espera lá. Mas eu sei de uma coisa. Vou dar o meu melhor. É isso aí, cara. Estou contigo. Chegou eu e meu cachorrinho Billy. Fala, Billy. Billy. Com licença, por acaso você é o House? Não, é o Pelé. É, sou eu, sou eu. Bem-vindo ao nosso vídeo de canto do mundo, House. Meu nome é Julia. Atual eu sou a prefeita de Laranjal. Os pais me pediram para mandar alguém te receber na estação. Mas eu estava com algum tempo livre. Então eu decidi vir e recebê-lo eu mesma. Mas isso aqui... Muito legal. Todo jogo começa assim, né, cara? Mas isso aqui é a nostalgia. Começar na... Chegando na... Na cidade pequena, né? Cidade interior. Obrigado. Muita gentileza sua. Agora se puder me seguir, eu te levarei para a sua nova fazenda. É que vai ter uma história diferente? Porque aqui não mostra de onde eu tirei dinheiro para comprar essa fazenda, né? Diferente do Star Joe. O jogo é muito bonitinho, galera. Eu acho que é feito no RPG Maker. Não tenho certeza, mano. Talvez não. Não sei. Enfim. Aqui estamos, Lar doce Lar. Seus pertences e seus novos... E seus novos móveis já chegaram ontem. Está tudo lá dentro. Quem comprou essa fazenda para mim? Eu queria saber. Eu estou bem impressionado. A fazenda é bem maior do que eu pensei que seria. É um ótimo pedaço de terra. Você ainda conseguiu um preço muito bom, já que ninguém cuidou dela por um tempo. Entendi. Isso explica todo esse mato crescendo por aí. Oule. Quem é esse cara? O xerife. Ah, você está aqui. Obrigado pelo ajuda, Bendy. Bendy? Aos. Este é o meu irmão mais novo, o Benjamin. Nossa. Por um acaso, vai ser o nome do meu sobrinho. Ele também é um fazendeiro como você. Se precisar de qualquer ajuda ou conselhos, ele ficará feliz em te ajudar. Ih, parece o xerife. Está com uma estrelinha aqui de xerife. Agora, se me dá licença, preciso voltar ao trabalho. Tá bom. Esqueci o nome dela já, cara. Putz, já esqueci o nome dela, da prefeita, velho. Meu Deus. Ela não fala muito, né? Fala pra caramba. Ela é muito ocupada hoje em dia. Ela costumava conversar bem mais antes de se tornar a prefeita. De qualquer forma, você não veio aqui me ouvir falar sobre minha irmã? Quem sabe? Pode falar, pode continuar falando. Você veio cuidar de uma fazenda. E eu te trouxe um livro com informações básicas para fazendeiros. Não precisa, vou conferir o livro depois. Não precisa, obrigado. Não, quero sim, quero sim. Pode dar o livro aí. Está bem, eu vou explicar tudo. Se você tiver alguma pergunta, você deixa para fazer no final. Primeiro de tudo, você sabe andar. WTF? Você veio, mas é diferente agora. Como assim? E agora adiante, quando a gente quiser caminhar, pressione o WSAD. Ok. Quando eu quiser conversar com alguém. Abrir uma porta, pegaram o item ou qualquer outro tipo, você tem que pressionar a tecla Enter. Nossa, tecla Enter. Ah, pode clicar com o mouse, então está bom. Depois termina de ouvir, é claro. Ok, apesar de... Isso aqui é tutorial, galera. Vou pular para frente. Aí, galera. Me deu um regador, velho. Deu uma enxada. Estou do nosso para o lado aqui, galera. Porque é o tutorial, cara. Tá? Bom, é o suficiente, galera. Esse aqui é um jogo básico. Eu já joguei vários jogos igual a esse. Eu não vou... Não vou... O pagamento de Benjamim. O Benjamim me deu as minhas primeiras ferramentas. Em troca, ele quer que eu entregue cinco nabos da minha fazenda. Quer, né? Quer cinco nabos, Benjamim? Desculpa que eu falei demais. Eu vou te deixar descansar agora. Falou, velho. Outra coisa para tu pedir, tu vai pedir nabo. E por que eu trouxe um cachorro aqui, mano? Agora, finalmente, eu posso conferir a casa e dormir. Caraca, ela chega na casa e já quer dormir, mano. Oh, no diagonal. Galera, é muito similar. A similaridade não tem como. É muito similar aos joguinhos que a gente já conhece, né? Eu não vou falar tanto. Porque senão... É... Vocês vão enjoar. Mas é muito similar mesmo. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Dia 1. Primavera. Ano 1. Isso não é demérito, tá, galera? Porque se você quer se inspirar, se inspire nos melhores, tá? Todo mundo faz isso em todas as áreas. Inclusive no YouTube também. Trocar de nome, dar de personagem, não fazer nada. Isso aqui é só a demo, galera. Se vocês gostarem, deixa o gostei aí. Pra gente fazer mais vídeos, tá, galera? Vamos sair lá fora. A gente tá planejando trazer uma série desse jeito aqui no Minecraft, galera. Certo? Acho que vocês vão gostar. Não vai ser só de fazenda, que nem a Harvest Craft, que é uma série antiga que eu tinha, não. Vai ter muita coisa. Ah, vamos pegar uns matos aqui. Eu não sei se eu plantei ali. Eu acho que eu plantei, porque... É... A sementinha de nabo aqui, ó. Acabou. Acho que eu plantei. Vamos tirar esses matagal daqui. Vamos ver aqui o que tem aqui. Parece que eu posso usar água pra enxergador. Aí. Exi. Agora eu enchi. Agora tem água. Agora eu enchi, velho. Aí. Tá cansado? Não, cansa não. Cansa não, porque... Ainda tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Duas horas da tarde só, filho. O boneco cansando aí, meu. Pronto, agora sim eu reguei. Agora tá bonita nessa plantação. Posso sair aqui? O que que é isso aqui? Hum... Comprou ali? Ah, comprou. Caixa de exportação. Tá bom. Esse jogo aqui, galera, ele tá muito, muito bonitinho, cara. Tá muito, tá muito... Como que fala? Você percebe nele que tá tudo feito com muito carinho, cara. Com muito amor, tá ligado? E é isso que eu admiro muito nos jogos independentes, que os caras dão a alma no game, dão sangue mesmo, entendeu? E eles fazem como se fosse o último jogo da vida deles. Então, quer dizer, sai cada jogo maravilhoso. Então, quer dizer, sai cada jogo maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Linchera, não tem nada de lancheira. Onde que? Comer lixo? O trabalho. Local secreto exclusivo para membros do clube. Olha, tartaruguinha. Tartaruga parece feliz, mas não quer me deixar pegá-la no colo. Tartaruga não gosta de pé no colo. Tá maluco? Que isso? Hum. Um tanque. Hum, tanque. Hum. Hum. Poço. Aqui é o vilarejo, galera. Ó, vilinha. Certo? A gente vai fazer uma vila. A gente vai fazer uma cidade na minha série de Minecraft, que a gente vai começar em breve, tá? A gente vai ter a fazenda. Só que a gente não vai ter uma cidade no interior. A gente vai ter a fazenda. Vai ter algumas cidades no interior, assim, cidades vizinhas, que já são geradas pelo mod. Por um mod. E nós mesmos vamos construir a nossa... O que nós vamos construir é a cidade. Além da nossa fazenda, lógico. Certo? Mas essas vilarejos, assim, já vão vir construídas pelo mod. Vou conversar com esse carinha aqui. Mas o que é isso? O que é isso? Um novo morador? Isso mesmo. Eu sou o House. Um novo fazendeiro de Laranjal. Mas um fazendeiro? O que te leva a querer ser fazendeiro em uma cidade como essa? Você teria uma vida melhor em outro lugar. Eu não tive muita escolha. Foi só aqui que eu consegui comprar uma fazenda. Entendi. Bem, se você ficar por aqui, deixa eu me apresentar e te dar um aviso. Meu nome é Carl. Eu moro perto do cemitério da cidade. Ah, isso é bem perto da minha fazenda. É sim. Por isso mesmo que eu preciso te dar um aviso. Não vá andar por aí cavando buraco no cemitério. Ou você vai acabar dentro de um deles. Eu vou tomar cuidado, prometo. Cemitério eu lembro é o Graveyard. Outro jogaço também. Vamos entrar aqui no restaurante. Olha que restaurantinho bonitinho. Chãozinho de pedra com tapetinho. Bonitinho. Quem é que toma conta do lugar? Temos um rostinho novo na cidade. Você é o House? Aham. E você? Eu sou a... Eu vou falar com voz de menina. Eu sou a Xô... A Xô... Eu sou a Xô... Xô... Eu sou a Xô... A Júlia me contou tudo sobre você. Ah, tá, beleza. Cuidado de uma fazenda é um trabalho muito pesado. Você com certeza vai precisar de muitas calorias para realizar a tarefa todos os dias. Dê um pulo no restaurante algum dia e eu vou te dar a refeição completa. Um presente de boas-vindas. Uau, uau. Obrigado. Eu definitivamente vou passar no restaurante quando tiver... Mano, mano. Você não tá ligado. Eu vou vir aqui comer todo dia. Olha os comilão. Ó. Vou tocar um piano. Bem, bem, bom. Tá, a música do Ronaldinho. Din, din, din. É o bruxo Ronaldinho. Vamos ver o que tem aqui atrás? Ah, não. Não. Ups. Tá bom. Outro dia eu venho comer aí. Tô sem fome hoje. Falou? Esse gordinho aqui parece o Jack Black. Oiii. Com licença. Com licença. Eu sou um novo na região e queria me apresentar. Você pode conversar? É, acho que posso. Bem, meu nome é Raul. Qual o seu nome? Meu nome é Cíntia. Esse jogo é feito por brasileiro. Ninguém se chama Cíntia fora do Brasil. Prazer em conhecê-la, Cíntia. Caso esteja se perguntando, sou o novo fazendeiro da cidade. Então você também é fazendeiro? Me diga, você gosta dessa profissão? Mas é claro. Sim, eu queria ser fazendeiro desde criança. É meu sonho. Isso deve ser legal. Fazer o que sonha. E você também é fazendeira? Sim, eu vendo sementes e animais da fazenda do voo. Mas pelo menos não preciso mais cuidar da plantação. Temos o Billy para isso. Oh my God. O Billy é o nome do meu cachorro. Posso ver pela forma que você fala que você gostaria de estar lá. Calma aí. Posso ver pela forma que você fala que você não gostaria de estar lá. Li tudo errado. É, eu quero fazer outra coisa. Então eu te desejo boa sorte, independente de qual seja o seu sonho. Obrigado, você é uma boa pessoa. Hum, é bem afeiçoado, menino. O que está aqui é a fazenda do Rory. Eu posso comprar sementes e animais aqui durante a tarde. Hum, um ganção ali. Nadando ali. Isso aqui, essa é a casa do Rafael. Ele está disponível para esse vídeo. E aí, rapaz. Como é que você está, rapaze? Ô, rapaze. É o... Sérgio é o nome do meu pai, velho. Caraca. Será que esse jogo foi feito por um parente meu? Bem-vindo ao Laranjal House. Eu me chamo Sérgio. Meu ranteiro, meu filho. Ideia é vir e vai pegar tudo que você colocar na sua caixa de exportação. Todos os dias às oito da manhã. É verdade, não minto. Se você precisar de algum tipo de suprimento, pode visitar o mercado quando quiser. Uau! Eu quis imitar a onça, mano. Boa sorte com a sua fazenda. Tá bom, Sérgio. É nóis. E esse moleque aqui é o fã do Goku? E aí? Quem foi? Que foi? Precisa de alguma coisa? Eu só passei para dizer oi. Eu sou o novo fazendeiro. Olá, House. Eu sou meio ocupado agora. Você se importa de voltar a outra hora? Claro, sem problema. Deixa para lá. Deixa para lá. Eu posso te dar um minuto. Então, fizeram um fazendeiro? Eu quero me acabar. Mas eu sei tudo sobre plantação. Se eu fosse um ferreiro, eu seria o melhor... Não, se eu fosse um ferre... Se eu não fosse um ferreiro, eu seria o melhor fazendeiro dessa idade. É meio... Eu aceito te receber como discípulo, se você quiser. Quando menos perceber, você estará rolando em verdinhas. Tantas de plantar, quantas de gastar. Eu também posso aprimorar as suas ferramentas, se você me trouxer os materiais e o dinheiro. Beleza. Eita, pega. E aí, emo? Ixi, é uma mina. Eu acho que nunca te vi por aqui. Você é um dos meus fãs? What the fuck? Meu nome é Raul, eu sou o novo fazendeiro da cidade. Ah, mas o fazendeiro, que pena. Meu nome... Ah, não, é um menino. Meu nome é Gabriel e eu sou o melhor dançarino das ex-landezas. Prazer em conhecê-los. O que você dança? Nossa, break dance? O que você dança, Gabriel? Eu pensei que era um menino, eu pensei que era um menino, eu pensei que era um menino, eu pensei que era um menino de novo. Vamos lá, vamos dançar. O que você dança? Acabou o papo? Estou tentando pensar em novos passos de dança. Você tem alguma sugestão? Tenho, mano. Eu não consigo fazer, ó. Não dá pra fazer uns passos de break dance pra ele. Não ia ficar legal, cara. Deixa eu ver quem mais se encontra aqui. E aí, você é o papo do Goku? Ei, você é o Raul, não fazendeiro. Isso mesmo, sou o Raul. Como você sabe? Estou falando as duas vezes igual. Tem que ter um papel nas suas costas dizendo Raul, fazendeiro bobão. Eu estou te tirando. Foi meu pai que me falou. De agora em diante, eu tenho que pegar as coisas que você coloca na caixa de exportação. Todo dia de manhã. Ah, ele é filho daquele cara lá. A gente não vê dele demais, tá? Carregar as suas coisas até a loja vai doer os braços. Tá bom. Tem o mapa? Será? Não tem. O que é isso aqui? Está bom. Foi de casa. Uh, quem que é você? Olá, olá. Você é novo por aqui? Sou sim, eu sou o Raul. Sou um novo fazendeiro. Fazendo em conhecê-lo, Raul. Meu nome é meu e eu sou a veterinariana. Ah, veterinária. Veterinária. Me avisa se algum dos seus animais precisar de ajuda. Obrigado. Vou torcer para que não precise, né? Mas eu te aviso qualquer coisa. Heróis. Vou pegar uma bananinha aqui, ó. Pronto. Ô, Preta. Está ficando de noite, mano. Deixa eu voltar para casa antes que... Uh, bela donzela. Olá, você é o novo fazendeiro. Todas as minas têm voz igual. Todas elas. Isso mesmo, eu sou o Raul, mano. Prazer em conhecê-lo, Raul. Eu me chamo Natália. Essa, essa, essa é a tampa da panela. Se você precisar de informações sobre a encurtura, passa na biblioteca. Eu vou te apresentar, o glorioso. Tá bom. Mas não me incomode o Pet Pet. Ele é um bebê fofinho, bolinha de pelos gostoso de abraçar e apertar. Mas a maioria das pessoas parece não entendê-lo. O Pet Pet é o cachorrinho dela, será? Eu vou tentar manter a mente aberta. Falou. Vou voltar para casa, galera. Tá ficando de noite, é perigoso. Bom, a gente deu um bom olê aqui, né? E foi mais para apresentar o game, tá? Ó, tem outra senhorinha aí. Eu não vou gostar com ela porque ela é muito velha pra mim. As menininhas mais novas, as gatinhas novas, né? Da minha idade, né? Da minha idade aqui, ó. Da minha idade do Raulzinho. Vamos embora, galera. Vamos para casa. Inclusive, deixa eu até fazer um negócio. Eu quero aproveitar e fazer um negócio aqui, ó. Raulzinho, tá? Agora a gente é o Raulzinho. É que aqui eu sou uma criança, sou jovem aqui. É o Raulzinho. Apesar de ter a voz grossa. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir. Dia 3. Primavera, verão. Boa. Boa, galera. Agora a gente vai começar a trabalhar arduamente. Eita. Fala aí, Raphs. Você é aquele construtor que eu contratei? É Rafael, né? Contratei construtor? Andou. Você chegou para inspecionar a casa? Espero que você tenha gostado. Sim, ficou... Ah, ele... Ah, ele contratou antes de vir para cá. Ficou exatamente como eu queria. Você construiu tão rápido. Você é um ótimo construtor. Eu sou o Raulzinho agora, viu, galera? Se você diz, é só um emprego que eu tenho no momento. Mudando de assunto, eu te trouxe um presente de boas-vindas. Valeu, mano. É nóis. É um galinheiro. Você pode colocar na fazenda para criar galinhas e patos. Pô, aí sim, hein? Você trouxe um galinheiro? Sim, eu trouxe. Aqui está. Realmente, acabei de colocar um galinheiro na minha mochila. Como eu fiz isso? Não fique tão surpreso. É... É um videogame. Videogame, amiguinho. Você pode pegar a construção e colocá-la. É tranquilo. Esse aqui é um mundo de faz conta, irmão. Fantasia. Obrigado? Eu clico o duplo do mouse e pode funcionar também. Ainda é difícil de acreditar, mas eu vou tentar. Se eu precisar de mais construções ou até mesmo cerca para a sua fazenda, eu tenho algumas. Vem na minha loja. Eu vou voltar para casa agora. Boa sorte com a sua fazenda. Faliu. Quero saber como eu consigo ferramentas, né? Olha o Billy. Olha o Billy, 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 Billy. Billy, Billy, Billyzinho. Ah, cachorro, cachorro. Billyzinho. Ah, ele adora brincar, galera. Billy sempre adorou brincar. Saudades do Billy. Vamos lá. Vamos colocar o nosso celeiro. Colocar aqui do lado? E aí? E aí? Celeirinho. Celeirinho das galinhazinhas. Olha que bonitinho. Tem que comprar as galinhas, né? Olha que celeiro bonito. Gostei, galera. Gostei do celeiro, galera. Muito bonitinho. Bonitinho. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostei muito do jogo. Espero que vocês também tenham gostado. O que foi, Billy? Billy, seu... Ih, lantrinha. E... Billy está muito feliz aqui nesse campo aqui. Clica no like. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, galera. Mostre esse canal para todos os seus amigos da escola. Certo? Faça isso por mim. É nóis. Fico muito agradecido. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixe os comentários para ver se vocês querem mais. Valeu! Tchau, tchau, tchau.